Shalom pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo aqui com o Mavic Air Agora vamos testar aqui o Active Track, que é aquele movimento que o drone segue sozinho um objeto Pode ser uma pessoa ou uma moto, nesse caso aqui a gente vai botar para seguir a moto Vamos ver como é que ele se sai aí a uns 40, 50 km por hora, ver se ele consegue seguir direitinho Desde já agradeço aí os novos inscritos, quem puder se inscreve no canal Ah pessoal, e esse drone aqui, ele está com o combo completo, com várias lentes, filtro NSD, que está à venda, tá? Bora lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.